Fala DJ Kevin, pra inaugurar esse amor DJ Kevin, Marília Mendonça Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca DJ Kevin, Bruno e Barreto Sai do chão, vai! Põe no cento e vinte, quem no doze é louco Os cowboys vão dominar o mundo todo E a Bruninha desandou, desandou, tá vivendo o conto de paz DJ Kevin, Antônio e Gabriel, papai, morre a bomba DJ Kevin, um Bec Ronaldo Automaticamente um bumbum descontrola Gela, escuta, fuck Chegou a comitiva do solteiro Segura a potência Segura a potência Nós é referência E não é pouca coisa Põe, põe, põe do chão Põe do chão, vai! DJ Kevin, Cuiabá no Lime, Conrado Alexandre E não é pouca coisa E não é pouca coisa A CIDADE NO BRASIL